Música Olha que lindo Aqui em Machu Picchu Um acesso permitido aqui Que é essa corda Como as pessoas ultrapassam Que é a linha de segurança E aí o pessoal que cuida Fica muito bravo Lá do outro lado está Machu Picchu Nessa mesma montanha Vamos subir mais um pouco Para mostrar Mais do alto Música Isso aqui é o mirante De Machu Picchu Para que você pode Ter uma visão panorâmica Olá Olá Fala oi pro Brasil Isso Não para de mastigar Não para de mastigar O terreno está farto Impressionante esse lugar Estamos chegando aqui No mirante Subimos Subimos 1.800 ou um pouco mais De degraus Para chegar até aqui Música Continua Mais um pouco mais um pouco mais Mais um pouco mais Mais um pouco de Machu Picchu MACHU PICHU MACHU PICHU Que lugar incrível! MACHU PICHU MACHU PICHU MACHU PICHU MACHU PICHU MACHU 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 UM MACHU MACHU Tchau, tchau. 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 Paramos aqui na Interoceânica Sul. É a Carreteira que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Essa estrada foi construída em uma parceria entre os dois países Para escoar toda a questão da logística Hoje ela ainda é um pouco precária É pouco utilizada Mas é uma estrada muito boa para se transitar Nós paramos aqui nesse local e eu vou mostrar para vocês Da onde que a gente veio Lá do alto Aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma cidade Nós viemos serpenteando toda a cordilheira dos Andes A velocidade que você consegue desenvolver é 20 a 30 por hora Porque são curvas muito fechadas E existe um risco muito grande É um local realmente muito bonito Esse rio que eu vou mostrar para vocês Ele é formado pelo degelo da cordilheira dos Andes Olha que bonito Eu espero que vocês tivesse Se inscreva. Estamos a 100 quilômetros de Porto Maldonato e paramos aqui nessa cidade que realmente nos impressionou. O pessoal vendendo todo e qualquer tipo de alimento e o esgoto correndo a céu aberto. É um choque cultural realmente muito grande. Olha aqui, você tem saco de lixo, tem resto de alimentos e aqui do lado o pessoal vendendo. Vendendo frutas, um pouco mais à frente, muito esgoto, lixo, bem próximo de onde eles estão vendendo. E aqui é a moça vendendo gasolina. O transporte deles aqui é esse. E aí agora vamos seguir viagem rumo a Porto Maldonato. Maldonato. Olá pessoal, paramos aqui em Alegria, no interior do Peru, na Amazônia peruana e olha o que encontramos aqui. Como se chama você? Eu. Como? Eu. Eu? E esse macaco, como se chama? Cristina. Cristina? É uma mulher? Sim. Sim? E quantos anos você tem? Dois. Dois anos? E você gosta muito dela? Sim? O que ela come? O que ela come? Comida. Comida? Arroz, porrocho, patatas? Comeram, plátano. Como? Plátano. Plátano. O que é plátano? Plátano mauro. Ah, sim. Quantos anos você tem? Eu tenho cinco. Cinco anos. Vou mostrar ela. Muito bela, viu? Muito bonita. Onde vive você? Em Porto. Em Porto? Ah, sim. Com sua mama? Com sua papa? Graças. Vamos mostrar aqui agora um pouquinho o macaquinho. Olha que bonito. Olá. Que lindo. Está olhando aqui para a câmera. Olha que bonitinho. Fala tchau para o Brasil. Fala tchau. Tchau para o Brasil. Aê. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem acompanhar, esse é o lado peruano ainda, com as cores do peru. Estamos saindo do Peru e já vamos entrar no Brasil. Do outro lado já é o estado do Acre, Assis, Brasil, é a primeira cidade do lado brasileiro. Esse é o rio, o pessoal lá embaixo fazendo a pesca na canoa. E aí, estamos chegando aqui do lado brasileiro já. E agora sim, aqui já é a parte do Brasil. Vocês podem acompanhar pelas cores da nossa bandeira. E aqui estamos do lado do Brasil. Agora vamos retornar novamente para o Peru para trocar os soles pelo real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do Acre e Brasileia e Epi-Cassolândia, fomos na outra parte que entra também na Bolívia mas está fechada por manifestação, voltamos para Brasileia e entramos aqui novamente na Bolívia, essa cidade aqui chama Cobirra, é uma cidade muito bonita e aí estamos aqui na praça e já iremos voltar para o Brasil, seguir rumo a Rio Branco, vamos dormir lá hoje bem ali o governo, bem atrás o governo de Cobirra foi muito difícil chegar aqui, as estradas da fronteira com Peru, Assis Brasil até essa cidade Basileia é muito ruim, o mato adentra as estradas, muito buraco, são 100 quilômetros de Assis Brasil até Brasileia e levamos aí mais ou menos duas horas por conta das estradas lá está a senhora Josiane curtindo uma sombrinha e aqui está a nossa moto e é isso Rio Acre aqui na capital Rio Branco os trabalhadores ali estão tentando liberar toda essa madeira que vem aí de quilômetros pelo Rio Acre e parou justamente nesse trecho aqui que é o centro histórico que estão tentando liberar para não forçar a estrutura da ponte olha o tamanho daquele tronco esse trabalho praticamente manual ao lado aqui temos uma máquina também vai ter muito trabalho ainda do outro lado que eu estou mostrando para vocês é o centro histórico aqui de Rio Branco construções bem bem antiga aquela parte amarela é o mercado municipal aqui de Rio Branco desse lado também tem menos mas está parado também justamente na no pilar passamos agora passamos agora também no parque Chico Mendes são vários locais aqui com homenagem ao Chico Mendes que foi o que lutou pela preservação da Amazônia de Assis Brasil até aqui Rio Branco de Assis Brasil até aqui Rio Branco vimos muitas fazendas muita criação de gados e olha que bonita essa visão e olha que bonita essa visão e é isso vamos seguir agora rumo a Rondônia e aí e aí boa tarde pessoal saímos hoje de Rio Branco e a nossa programação era para seguir até Porto Velho mas resolvemos vir aqui até no estado do Amazonas e eu vou entrar um pouquinho aqui a gente vai cruzar do estado do Acre e entrar aqui no estado do Amazonas a gente já foi um pouco mais para dentro aqui do estado do Amazonas e segundo que a gente estava conversando aqui com o pessoal da região vocês percebem que aqui já do lado do Amazonas é estrada de terra batida essa é a BR-317 que chega até a cidade de Boca do Acre no estado do Amazonas essa parte de terra é onde existem as comunidades indígenas então eles não permitiram pavimentar essa parte da BR então daqui até a cidade de Boca do Acre são cento e poucos quilômetros e varia entre asfalto e terra todas essas partes de terra são onde existem as comunidades indígenas que vivem nesse local e é isso acreditem estamos aqui no estado do Amazonas e agora vamos seguir para Rondônia e dormir lá hoje amanhã seguiremos para Porto Velho grande abraço a todos e até mais estamos aqui aqui em Rondônia e veja acabou a pista pessoal aguardando ali na fila e agora o único a única forma de continuar a viagem é pegando a balsa e atravessando o rio Madeira desse lado aqui são os veículos de carga seca carro, moto carro, moto e do outro lado são duas entradas do outro lado são produtos inflamáveis cargas com produtos perigosos somente no Porto 2 aqui nós estamos no Porto 1 e já está encostando a nossa balsa o pessoal está vindo do outro lado esse é o rio Madeira e tem uma parte dele aqui mais para baixo 100 km abaixo que também divide o estado de Rondônia com a Bolívia cidade de Guajamirim para atravessar de moto você paga apenas 5 reais e o trajeto é mais ou menos 40 minutos navegando aí pela balsa olha que legal olha que legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí E agora sim Atracado Daqui a pouquinho é a nossa vez Bom pessoal Saímos lá do outro lado Ao fundo E agora estamos chegando aqui do outro lado da margem Já Está sendo construída uma ponte E segundo o pessoal Aqui da região até o final Do ano bem provável que já Fique pronta São várias e várias Travessias por dia Ela funciona 24 horas E é o único meio E a única forma de chegar Do outro lado E aí muitos galhos Na No rio Período chuvoso Aqui E lá eu acho que dá para mostrar Parte da ponte Da onde a gente saiu E do outro lado aqui E agora vamos atracar aqui na outra margem E olha já tem mais carros esperando Caminhão Caminhão Para poder atravessar para o outro lado E aí a dona Jusiane segurando a moto Dá um tranco aqui quando atraca Mas estamos em pé E agora vamos seguir viagem Rumo a Porto Velho Tchau Tchau Música Se inscreva no canal 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 E aí o telão Vamos entrar aqui no gramado Agradecer nosso amigo Arena Pantanal E aí o sol É isso, dá uma pausa agora E vamos seguir rumo a chapada dos guimarães Música E aí a ponte que liga a ponte que liga Cuiabá Do lado direito é o lado direito, do lado lado é o lado esquerdo é o lado esquerdo é o lado esquerdo. É o pessoal pescando ali Ao fundo Seguindo o leito do rio Bem lá ao fundo Pode-se avistar a arena pantanal Acabamos de sair de lá agora Por sinal é muito bonita E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto